Música Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional Eu estou aqui em Maquiné, Rio Grande do Sul, muito longe de Belo Horizonte Onde é a sede da Cachaçaria Nacional e do Clube CN Para mostrar para você mais uma estrela do Clube CN É a Cachaça Bento Albino Uma estrutura linda, incrível, mais ou menos 1h20 de Porto Alegre A capital do Rio Grande do Sul E eu vou mostrar tudo para vocês, vamos lá Música 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 Então pessoal, estou aqui com o Dr. Armando e Dona Luzi Dona Luzi, eles vão contar para a gente agora um pouquinho sobre a história do Alambique Sobre como tudo começou Então Armando, conta para a gente como que começou tudo Olha, tudo começou pelo desejo assim de voltar às origens, voltar à terra Eu sou, nasci e me criei assim na terra, na lavoura Então depois de muitas tentativas assim de fazer algum tipo de atividade aqui que pudesse nos ocupar, nos entreter, nos fim de semana A gente se lembrou, por sugestão assim de um engenheiro agrônomo, que as terras daqui são de difícil assim, maneiro E a cana, ela é uma, ela resiste assim, as intempéries, ela cresce em terras que não são assim, perfeitas, né Para outros tipos Ela se adaptou bem aqui então Se adaptou bem A gente escolheu, na verdade, aqui nessa região, há muitos anos foi feita uma experiência aqui, através de um órgão do estado, antigamente era a Estação Experimental Agora pertence ao EMATER, que é o EMATER também agora, não, a FEPARGO Eles fizeram uma experiência aqui e testaram vários tipos de mudas de espécies de cana-de-açúcar e chegaram à conclusão que tem uma, uma ou duas que resistem assim, as pragas e que resistem as intempéries da região E me lembrando também que meu pai, em priscas ervas, ele foi plantador de cana e também fazedor de cachaça Porém assim, ele, com as tecnologias muito arcaicas assim, sem nenhum cuidado Era em outra região Aqui nessa mesma região O meu pai também foi, nessa região aqui, teve um período onde não havia estradas, não havia meio de transporte e assim, motorizado Então, o meio de transporte utilizado por essa região, era a chamada tropa de mulas Então, meu pai chegou a ter 30, 40 mulas, aonde, com as quais ele fazia o transporte de cachaça daqui, dessa região, cruzando a serra, indo até Caxias E depois, descendo com o Taquara, trazendo de lá, vinho, né, naquelas barricas que eram colocadas em mulas, né, e subiam a serra Então, meu pai foi, lidou com cachaça, lidou com cachaça E, como eu te disse, a cana-de-açúcar foi o que nos deu, assim, condições de trabalhar, produzir Inicialmente, a intenção não era fazer uma coisa tão grande Mas, com a necessidade, assim, de manter empregados, de comprar equipamentos e tudo, a gente, então, teve que ampliar Criar uma visão mais empreendedora Criar uma visão mais empreendedora Criar uma empresa, exatamente E, até, com um intuito de, realmente, comercializar a cachaça para tirar um pouco do custo, né Que a gente tem um custo muito alto, que a mão de obra é muito alta A nossa tecnologia aqui também é cara E, mais do que isso, né, eu sei que existem aqui pequenos alumbíques na região Que produzem cachaça com um custo muito baixo, né, custo muito baixo Mas, são cachaças de qualidade muito ruins, né, e muito nocivas à saúde E, isso é espalhado no Brasil inteiro, a gente combate o tempo Por isso, como eu sou médico, eu trabalho com área de saúde Então, não ficaria muito bem, para mim, produzir uma cachaça que a gente sabe que é nociva à saúde Totalmente contra seus princípios Quando não adequadamente tratada, feita com carinho para a licorça E isso fez com que a gente tivesse que buscar uma orientação, né Por um engenheiro agrônomo lá de Minas Gerais, o Arnaldo O Arnaldo Ribeiro do Canadá Que veio aqui e nos deu uma outra visão E mudamos tudo E isso, entendeu, resultou numa cachaça de altíssima qualidade Eu não tenho nenhum receio, né, de oferecer as minhas cachaças, assim E fazer até propaganda Eu distribuo, assim, para os meus colegas, médicos e outros colegas Com a garantia de que estão tomando realmente um produto de altíssima qualidade E eu acho que, graças à dona Luzia, que cuida, né, com muito carinho isso aqui A gente teve que também, além do controle de qualidade da cachaça em si A gente teve que educar, assim, o povo daqui Para que eles, assim, tivessem o máximo de cuidado de higiene, de limpeza e tudo, né Porque tudo contribui e, no final das contas, a qualidade da cachaça, ela começa no plantio E nós plantamos as próprias canas A gente, no início, tentou comprar cana de fora Mas nós nos demos conta de que as canas que vinham eram cortadas e deixadas ao resto do tempo, né E elas vinham para cá já com azedume e não era de boa qualidade Portanto, a gente iniciou há uns 7, 8 anos atrás, ou mais Plantar a cana, cuidar dela, cortar com as nossas próprias mãos, né Que é cortada a faca, a mão, sem queimar Trazer para o alambique, descascada, tirar da toda a palha Limpar, lavar, para que, entendeu, resultasse em um produto de altíssima qualidade Nós estamos chegando, assim, hoje, um padrão da nossa cachaça Pode existir cachaça, vamos dizer assim, igual a nossa Melhor não existe Isso eu tenho certeza absoluta, né Pelo descuidado que a gente tem Só que, como eu te disse, isso tem um custo, né A gente precisa incentivar a venda, né Tem os nossos funcionários, assim, que estão aí tentando colocar nossas cachaças no mercado Para que a gente consiga vender A gente tem um depósito aí de 150 mil litros de cachaça E que a gente conserva, né Com altíssima qualidade Aí vem uma outra questão Que eu acho, né Que a verdadeira cachaça, como dizem assim os entendidos É a nossa cachaça branca, né Aquela regular Aquela que não é envelhecida Entendeu? Mas a nossa cultura, talvez, tentando imitar os vinhos e outras bebidas, né Que tem um envelhecimento em barulhos de carvalho e outras coisas Então, também fazemos, né A um envelhecimento E aí é mais um custo Porque esses barris são caros, né Que tem um envelhecimento E aí E aí Que tem um envelhecimento E aí Nós estamos, assim, hoje Com um padrão Com muita importância E muito valor E agregando, como dizem assim Valor Aos vinhos que são produzidos quase que de forma artesanal Entendeu? Pequenas quantidades As uvas bem cuidadas E a cachaça Ela também tem que ir para esse caminho A gente sabe Ninguém vai poder esconder Que tem muita gente usando Comprar cachaça dos alandos dos engenhos em São Paulo Trazer para cá para o Rio Grande do Sul E dar uma água Guaribada E depois vender como cachaça artesanal Isso é uma coisa que o governo deveria também fiscalizar Afinal Nossa cachaça é muito alto Mas as pessoas vão comprar Uma cachaça em São Paulo Trazem em caminhões tanque por aí E depois processam lá E vendem como se fosse cachaça de alambique Coisa que na verdade não são Em todo caso Esse tempo teve um senhor aqui De uma região Que gostava de uma cachaça Até que um dia ele foi ver a produção E chegou lá e não viu o engenho Não viu o alambique Não viu coisa nenhuma Bom, então não é uma cachaça de alambique A nossa a gente tem certeza Garantia que nós não usamos No máximo quando tu precisa de uma Para reserva A gente vai a Minas Gerais Lá no Arnaldo E compra a cachaça dele Que é também feito com o mesmo padrão da nossa E aí E aí E aí E aí E aí Verificando aqui o rótulo, doutor Anônio, a gente vê aqui a figura de um senhor, inclusive parece muito com o senhor também. Parece. Conta pra gente a história do nome, Bento Albino, bem bonito, bem legal, rótulo. Eu acho que mencionei no início a história do meu pai, ele é natural daqui, foi tropeiro de cachaça, e a gente escolheu o nome Bento Albino, que era o nome dele, porque nós tentamos no início colocar Velho Bento, que também era uma homenagem ao Velho Bento, Bento Albino, e depois a gente encontrou alguma resistência aí, porque já tinha o Bento Velho, então nós optamos por esse nome, em homenagem ao Velho Bento, o meu pai, né, e que ele não pôde, na verdade, presenciar aqui o surgimento dessa estrutura, porque ele morreu um pouco antes, mas ele, ele... Replantou a sementir, então você só... Exatamente, é. Você tinha vontade de fazer o projeto. E aí a gente usou o nome do meu pai, né, como uma homenagem a isso aí, então, é, também, é, é uma coisa que tem um sentimento, assim, bastante forte. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto